Olá, estamos no ar hoje, tu vai conferir entrevistas, reportagem, é claro, som ao vivo aqui no estúdio. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre o Dia Internacional da Animação e tem uma matéria sobre o livro U de Estoque em Porto Alegre, agenda de eventos e shows que vão rolar no final de semana. A nossa trilha sonora ao vivo aqui no estúdio fica com o Pássaro Vadil. Já deixei minha casa Acordei pro mundo Com o bolso vazio Suando frio E um pouco de sorte no fundo Já deixei minha casa Acordei pro mundo Com o bolso vazio Suando frio E um pouco de sorte no fundo Eu vou Voar Voar No ar despedaçado Voar Voar No ar despedaçado Voar No ar despedaçado Voar O ar despedaçado Voar Como um saco sem fundo Juntando memórias Com o peito vazio Suando frio Tô sempre perdido na história Como um saco sem fundo Juntando memórias Com o peito vazio Suando frio Tô sempre perdido Eu vou Voar No ar despedaçado Voar No ar despedaçado 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 Voar Com o Patrick e também a Gabriela São coordenadores de produção do Dia O Dia seria o Dia Internacional da Animação Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo Tudo certo Explica pra gente um pouco o que é o Dia O que vem a ser o Dia E como nasceu essa ideia O Dia é uma atividade que ela vem comemorar Então a primeira exibição de um filme de animação Que aconteceu em 1892 Que é o Pavre Perrault, de Emily Renaud Aconteceu em Paris Aconteceu em Paris E a BCA, que é a Associação Brasileira de Cinema de Animação Ela então quis criar um momento comemorativo no país Pra esse evento Então nos últimos 13 anos Vem acontecendo no território nacional inteiro São mais de 200 atividades que acontecem nesse dia E simultaneamente, né? Acontece em várias cidades espalhadas pelo mundo Acho que não só no Brasil, né? E como vai ser a programação? O que vocês estão planejando? E qual o objetivo da programação de vocês? Acho que vai ser no dia 28, né? Isso Gabi As duas horas A gente tem... É no Instituto Lingue E as duas horas da tarde começa com uma amostra de cinema de animação infantil Bem legal Depois, às 13h30 a gente tem a Visual Slovak Que é cinema eslovaco Depois, às 15h30 a amostra internacional E às 17h30 a amostra nacional de... Enfim De filmes de animação Isso Em seguida de debate com o artista visual James Ortea Que, enfim, bem legal mesmo Ah, tem outros filmes o James Dá outros filmes, exato Isso E depois tem a festa de encerramento lá no Ocidente Lá no Ocidente Na sexta-feira, né? Qual o objetivo? O que vocês acham, assim Que a animação pode trazer de integração cultural, assim De uma maneira geral pro Brasil? Eu acho que a animação, ela trabalha com uma coisa muito importante Que é um pouco da característica do cinema Que é de unificar as artes em uma forma só Então tu vai ter, tipo, animação que trabalha com 2D Pintura, desenho, stop motion, escultura Então acho que ele traz um pouco disso De criar uma forma de arte que é muito mais pluricultural Sim, a animação de uma forma geral Tá muito relacionada com a arte Mais diretamente do que até com o cinema Vocês acham isso? Acho que sim Tá muito mais relacionado com a arte, né? A forma de fazer E são, como tu falaste, muitas formas Vocês vão abordar isso dentro do Dia Internacional da Animação? Vai ter, tipo, uma amostragem, assim, de técnicas? O que a gente tem é um workshop com o Tom Bernardes Que acontece paralelamente à amostra infantil Às duas horas da tarde, também Que é o diretor de arte da Hype CG Mas as amostras, enfim, elas trabalham com vários formatos A gente tem animação 2D A gente tem rotoscopia A gente tem stop motion A gente tá com hoje, esse ano a gente tá com várias formas Várias técnicas Então, pra quem quer conhecer mais a animação Ter uma visão mais panorâmica do que tá sendo feito hoje no mundo A amostra vai trazer bastante disso Que legal, Patrick Então, tá aí na tela Dia Nacional da Animação Internacional Claro, é o dia, né? É o dia Senão seria o DNA, quase, né? Tá bom Enfim Vai acontecer lá no Instituto Lingue Pra quem quiser, entrada franca Vale lembrar Entrada franca A partir, então, das 14 horas 14 horas Então tá, obrigado, Gabriel Na fevereira dissemos Valeu, Patrick Parabéns pela iniciativa Agora a gente confere outras dicas pro final de semana Te liga aí Você não sabe o que falar Quanto mais Você rir É o dia Muito bom, esse foi o nosso toque de agenda. E agora a gente segue de som aqui no Radar com o Pássaro Vadil. Pássaro Vadil de tarde. Pássaro Vadil de tarde. Bebe do meu copo d'água. Pássaro Vadil de tarde. 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 jovem e independente. De que maneira o programa do Júlio Força formatou essa identidade? Como é que tu pode contar isso? O programa dele acabou sendo um polo atrativo de todas as tendências maiores que tinha na música urbana de Porto Alegre nos anos 70, né? Porque ele acabou dando um espaço privilegiado pra artistas que não tinham seu trabalho num nível não digo artístico, mas digamos de produção profissional. Rogério, tu acredita que até então dá pra se dizer que não havia exatamente uma cena jovem independente com identidade gaúcha? Como é que a tua pesquisa pode localizar isso? Naquela época sim, a maioria das bandas de rock, dos jovens que se apresentavam, que tinham um trabalho musical, eram no circuito dos bailes nos clubes. Naquela época os bailes geralmente eram nos clubes, né? Depois, nos anos 80, começaram a surgir as bandas cover que se apresentavam mais em bares, né? Assim, mas naquela época toda o forte da vida social era nos clubes, né? No Leopoldino juvenil, no Grêmio Náutico Gaúcho, no Grêmio Náutico União, no Teresópolis, né? No Navegantes, enfim, todos aqueles clubes ali que faziam os bailes, né? Nos fins de semana e tal, onde a galera se encontrava. E não tinha, assim, um grande espaço pra música autoral. E esse espaço que ele abriu, né? No rádio, assim, rodando várias vezes por dia, às vezes, né? O mesmo artista ou outros artistas, mas dando um espaço, assim, privilegiado, né? Na rádio, porque depois essas gravações que foram inicialmente rodadas só no programa do Mr. Lee, né? Passaram a rodar na rádio durante a programação normal, né? Então, isso foi realmente, assim, uma coisa espetacular, né? Depois, nos anos 80, a Ipanema, né? Também acabou tendo um esquema bastante semelhante, né? Na base das fitas demo, né? Que o pessoal deixava na rádio lá e depois, e vários dos radialistas da Ipanema também tinham ido nos shows do Mr. Lee e acompanharam todo aquele momento que foi o primeiro, digamos, a primeira explosão pop, né? Assim, na cena da música gaúcha nos anos 70. O livro também recupera iniciativas paralelas como music book e roda de som e explica como gravações de artistas iniciantes eram realizadas bem artesanalmente nos estúdios da emissora. Eu ouvi o programa, né? Porque a minha irmã tem quatro anos mais que eu e ela ia nos shows do Mr. Lee. Inclusive, ela gravava, ela levava um gravadorzinho que a gente tinha portátil, assim, gravava, né? Nos shows do Mr. Lee, assim, alguns que ela mais curtia e tal, né? Então, na verdade, eu meio que fui introduzido à música gaúcha, né? Quando tinha dez anos, assim, ouvindo, né? Eu era piá, não podia entrar nos shows, né? Mas ouvindo aqueles trabalhos, né? Então, sempre fui, assim, super fã dos Almôndigas, do Fernando Ribeiro, do Hermes Aquino, aquele pessoal que surgiu naquela cena, né? O que me surpreendeu, assim, na pesquisa foi, assim, poder fazer o link, assim, digamos, em algumas lembranças auditivas que eu tinha. Pô, tem uma música, assim, mas eu não sei quem é o cara que canta. Porque as gravações que a gente tinha eram muito, assim, né? Assistemáticos, então não tinha o cara que cantava e tal. E descobri ali, né? A gente também faz, assim, um panorama do número de shows que teve em Porto Alegre naquela época, né? Para as pessoas poderem fazer um contraste, assim, e ver como hoje a cena musical, assim, né? Tanto em nível local, como nacional e internacional, né? Como é diferente, assim, daquela cena. Então, assim, às vezes tu tinha um show, um grande show internacional, que era no Gigantinho, tipo como foi o show do Gênesis, né? Que era a banda do Phil Collins. E agora, assim, a gente tem um leque, assim, né? Toda semana tem várias atrações internacionais. Tá aí, muito boa a reportagem da Patrícia Salvador. E agora, vamos conversar com o pássaro vadio, que na realidade é o Ramiro Macedo. Ele tava falando que o Hermes Aquino é a base de tudo isso, é verdade isso? É que o Hermes tem uma música que fala de um pássaro também, né? Ele fala de uns lances mais etéreos, assim, né? De voos e tal. Eu acho que tem um pouco a ver com o que tu busca, né? Com o teu som, né? Na verdade, até que tem mesmo. Porque ele é um cara que, ao mesmo tempo que faz isso, ele é um cara pop, assim, né? E a gente também busca uma certa síntese na música, assim, então... No dream pop daí. No dream pop. Legal, legal. E hoje tá acompanhado com essa coisa maravilhosa. João Augusto da Silva, vulgo Jojo. Hein, Jojo? Tá certo, Jojo. A gente tava vendo a agenda ali, só tem shows que o Jojo vai participar. Império da Lã, Wanda Bijalva, todo mundo. Tudo, o Ian Ramiro. Ainda não. Tá certo. Vamos falar, então, do trabalho do Pássaro Vadio. O cara tá gravando o primeiro disco. Sim, a gente gravou o primeiro disco em abril, no estúdio da Gargolândia, no interior de São Paulo. Tá pronto já? Tá pronto, assim. Assim, a espinha dorsal do trabalho, eu acho que tá pronta, assim. Estruturalmente, ele tá pronto. E a gente tá gravando alguns detalhes, assim, adicionando algumas coisas de ruído. E aquela coisa, tem que até, inclusive, cuidar um pouco a mão pra não exagerar nisso, porque eu já tô ouvindo esse disco há muito tempo, assim. Sim. E ele ainda vai demorar mais um tempinho pra ser lançado, em função de prazos e pensando em lançamento, já. Talvez a gente deixe pro ano que vem, inclusive, lançar ele. Sim, pra esperar uma época melhor. E tá sendo produzido pelo Alê Siqueira, que foi produtor também dos Tribalistas, Elza Soares, trabalhou com uma galera já, né? Exato. É, o Alê, ele é um cara que, assim, quem me apresentou, ele foi o Zé Miguel Wisnik, que é um músico paulistano que eu admiro muito, assim. E eles foram num show que eu tava fazendo num café em Pinheiros, em São Paulo, assim. Eu tava tocando, tava vazio o lugar, meio chovendo. Aí eles chegaram dois... Você tá morando em São Paulo, né? Isso, mora em São Paulo. Uhum. E aí, no fim, conheci o Alê através desse encontro junto com o Zé Miguel. E aí, entrei em contato com ele, a gente marcou... A gente fez um crowdfunding pra viabilizar o disco, e a gente fez as gravações na Gargolândia e eu convidei o Jojo pra gravar comigo e o Sérgio Rezzi, que é um baterista paulistano. E a gente ficou uma semana num estúdio pousado no interior gravando o disco e ficou lindo, assim. 11 canções. 11 canções. E vai ser lançado, então, tem dois shows programados pra esse final de semana. Agora, domingo no Ocidente e, na realidade, na semana que vem, na terça-feira. É isso? Exatamente. Casinha Estúdio. Isso. E tem os endereços aí, tamo colocando na tela aí, pessoal. Tá rolando na tela aí, beleza. Então tá. É isso, produção? Podemos? Obrigado, Ramiro. Valeu, Jojo. Mais uma vez. Nós que agradecemos. Muito obrigado pelo espaço. Valeu demais. Que legal. Então a gente encerra com o Pássaro Vadil. Amanhã tem um especial sobre festivais com o pessoal do Morro Estoque e também do S de Rock. Nossa reprise hoje, às 11h30 da noite. Fiquem agora com o Pássaro Vadil. Tchau. O Pássaro, 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 pássaro. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri